Levanto cedinho Pra não me atrasar, vou por uma tarde Levo um sanduíche só pra quebrar o galho Assim é a vida deste operário Que passa apertado com este salário Esperando aumento lá pro mês de maio Se me põe na rua já sei o que faço Procurando emprego mais um candidato Preencho uma ficha no momento exato Vou num lambe lambe e tiro um retrato Logo sou chamado mesmo sem contrato Neste corre-corre, pulo que nem gato Se a barriga ronca, a fome eu levado Comendo pé de onde é mais barato Vou chegando em casa, a mulher me abraça Fiscalizo os bolsos, vê se isso tem graça Dinheiro que eu ganho, vou igual fumaça Pra pedir aumento eu vivo sem graça Trabalho bastante, meto a mão na massa Em um colchão velho, descanso a carcaça A sogra é esperta e aberta me passa Mas afogo as mágoas bebendo cachaça Comendo pé de onde é mais barato 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 O que é isso?